E aí galera, beleza? Dê letra na área. E o Cristiano Ronaldo até que tentou, moçada. Acertou uma bola na trave e também errou uma tentativa de voleio. Mas esse gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro é inacreditável. Coloca aqui nos comentários se você faria esse gol. Se quiser dar aquela moral, é só deixar o seu like e também se inscrever aí no canal. Não! Sultana Alshamsi para o Albaí! Um erro imperdoável do goleiro do Molnácer. Luiz Castro dá as costas para o jogo. Numa partida equilibrada, na qual o Molnácer está com um jogador. Olha a bola atrás, é Mané no cruzamento, no meio, o Alshamsi bateu, sobrou para Cristiano Ronaldo. O gol dele perdeu! E a condição era legal de CR7! Inacreditável como o maior nome desse time! Perdeu um gol feito na pequena área! O goleiro...